E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e este pode ser considerado um plantão Patife, galera, sim, pois a notícia de hoje é um pouquinho assustadora, pessoal. Qual que é a parada? Bom, recentemente aí no último plantão Patife a gente teve o anúncio de lançamento do GTA V com as suas configurações para o PC, certo? A data foi adiada para dia 24 de março, algumas pessoas ficaram bem bravas com isso, tiveram algumas screens e os requisitos mínimos estão bacanas. Eu não achei ruim não, eu achei bons requisitos mínimos, o jogo aparentemente está bem otimizado, só que uma coisa que poucas pessoas viram é que no fundo da página tem um textinho pequeno, são as famosas letras pequenas dos contratos, sabe? E dentro dos requerimentos está assim, outros requerimentos, a segunda linha pequena, o segundo parágrafo. Instalação e jogatina online requerem login para o Rockstar Games Social Club, ok. Internet connection, ou seja, conexão de internet é necessária para ativação, isso a gente já sabe, certo? Então você tem que ativar o jogo para você poder jogar. Online play, ou seja, obviamente, para jogar online você precisa ter internet, certo? Então é óbvio isso. E Periodical Entitlement Verification, ou seja, verificações de título periódicas. O que isso dá a entender que teremos DRM? Patife, o que é DRM? DRM, amigo, é uma das coisas que mais fodeu as vendas da Xbox One no começo do lançamento dele, que é exigir uma conexão de internet para provar que o seu software, que o seu hardware, que o seu produto é original, certo? Resumidamente é isso, eu não sei exatamente o que significa DRM, a sigla, até o significado digital, blá blá blá, não sei, não lembro. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, resumidamente é isso, é uma verificação online de que o produto é oficial. Então, por exemplo, o Xbox 360 não tem isso, então o cara destravava o Xbox 360 e nunca mais entrava online, e foda-se, estava ali e estava maravilhoso. Quando eles lançaram o Xbox One para combater a pirataria, eles queriam fazer com que de tempos em tempos você tivesse que entrar, você tivesse que conectar na internet para provar que você não está utilizando produtos piratas, tá? As pessoas fizeram um reboliço, abaixo dos assinados, guerras mundiais, por quê? Qual que é o grande problema do DRM, velho? Não é necessariamente também só com relação à pirataria, né? O que as pessoas se revoltam é que, por exemplo, às vezes minha internet não funciona, tá ligado? Acordei hoje e o cara da Vivo arrancou o poste, que já aconteceu uma vez aqui, por exemplo, comigo. E aí eu não tenho acesso à internet, então o que eu vou fazer? Ah, vou jogar um videogame. Não, não dá para você jogar videogame, porque você não vai fazer a verificação periódica do seu console. Este é o grande problema. DRM não é aprovado nem sequer, não é pela população de outros países, que tem boas conexões de internet, que tem bons serviços. Imagine para nós aqui do Brasil, que o nosso serviço de internet é uma bosta, que a gente já paga muito caro por uma conexão de internet, então o DRM ainda ia demorar o seu tempo de jogatina, enfim, certo? Então, o bagulho está louco, eu só tenho a dizer isso, porque se tiver o DRM para o GTA V, o que aparentemente vai ter, porque a Rockstar já está falando que vai ter, o bagulho vai ser tenso. Muita gente não vai conseguir jogar e, enfim, é preocupante, certo? Agora, vamos conversar aqui, vamos lançar a real. Recentemente eu estava aqui na minha casa e, como eu falei, arrancaram o poste aí da rua. Eu falei, ai, que pena, acho que hoje eu não vou poder gravar. Bom, vamos jogar um Play 4 aqui só para curtir, certo? Eu não consegui jogar nada no Play 4, nada, nada, nada. Os jogos da PSN Plus eu não consegui jogar, a maioria dos jogos que exigem uma conexão eu não consegui jogar, mano, é um joguinho ou outro. E digo mais, aí vem a maior filha da putagem. Os jogos que eu conseguia jogar offline, eles ficavam enviando informação para o servidor, ele não me dava a opção de jogar offline. Então, tipo assim, eu entrava e ele já falava, solicitando informação do servidor, né? Então o jogo tentava conectar, ficava meia hora tentando conectar no servidor para fazer a troca de dados e aí falhava, aí eu jogava. Aí eu morria fazer alguma coisa, o jogo queria salvar, tentava enviar de novo os dados, mas meia hora. Aí eu desisti, falei, não, foda-se, vou ler um livro. E essa é a parada, essa é a preocupação. Esse é o ponto que deixa todo mundo temeroso com DRM, porém, está todo mundo já meio preso no DRM, né? E as pessoas ainda não é assumido, não é claro, já não, tipo, você pode jogar, pode. Mas você vai ter severas dores de cabeça, amigo, se você não tiver conexão online para jogar os seus consoles. E severas dores de cabeça para jogar o GTA, aliás. E pelo jeito, você nem vai jogar o GTA V no PC se você não tiver conexão com a internet. Bom, enfim, poucas pessoas viram isso, eu não acho que talvez seja um problema tão grande o GTA ter um DRM. Eu acho que o DRM é um problema muito grande, porém, o GTA ter esse certificado de verificação eu não vejo atualmente como um problema. Eu queria saber a opinião de vocês, deixem aí no campo dos comentários se vocês acham que isso realmente é um problema para nós, beleza? E aqui é o negócio, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que chegaram até aqui recentemente, que estão assistindo o canal, que estão gostando dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, dos vlogs, dos gameplays. Tem muita coisa legal, lembrando que a Serummito, coloque a hashtag Souummito nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, porque todo mundo é muito mito nessa bagaça. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e vai...